O T-Nose Caramba, por essa eu não esperava não O cara que falou Que ia bufar o boneco E ia voltar pra me amassar Botou no X-Draco O cara telou no 91 Foi espancado Saiu do 91 Falando que ia ruxar no boneco dele E quando ele voltasse Ia bagaçar comigo Já pensou em parcelar o Gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá